Música A soja é a principal lavoura de grãos do Brasil. Para atingir resultados tão expressivos, é preciso ter boas sementes. E esse mercado está em expansão. Para obter boas produções, os agricultores dependem de vários fatores. Como, por exemplo, o manejo correto do solo, sol e chuva na época certa e a escolha de boas sementes também auxilia bastante a aumentar o volume colhido nas lavouras. Essa empresa, que fica em Pedra Preta, no sudeste de Mato Grosso, produz sementes de soja há 37 anos. Daqui, saem 52 mil toneladas por ano, que abastecem mercados de quatro estados. São 19 variedades produzidas, que se adaptam a todos os níveis de fertilidade do solo. Para o Carlos, diretor da sementeira, os avanços tecnológicos contribuem diretamente para os bons resultados. A melhoria genética, que são os obtentores que fazem, que os saltos foram sensacionais. Nós temos a inclusão da biotecnologia, que há vários anos, primeiro com resistência a herbicida, depois com resistência a lagarta e agora com resistência a lagarta e vários herbicidas. E também a qualidade técnica, a qualidade, enfim, da semente, da boa germinação. Em todo o país, a produção de sementes de soja mais que dobrou em 10 anos. Na safra 2009-2010, o volume foi de 1,5 milhão de toneladas. Uma década depois, segundo os dados mais recentes da associação que representa o setor, a quantidade foi de quase 4 milhões de toneladas. Mas antes de chegarem no campo, as sementes passam por uma série de testes. As pesquisas de análises nos laboratórios fazem a diferença no dia a dia no campo e na lucratividade do produtor. A avaliação é criteriosa. Aqui, por exemplo, é possível saber o potencial genético e a capacidade de germinação. Em Rondonópolis, essa análise é feita no laboratório da APROSMAT, a Associação dos Produtores de Sementes do Estado. O Ministério da Agricultura exige, no caso da espécie da soja, a pureza e a germinação. Mas, além destes, o controle de qualidade compreende outros tantos testes que a APROSMAT desenvolve, que é para a identificação do vigor desses lotes. Um exemplo a ser citado é o teste de tetrazóleo e do envelhecimento acelerado. O tetrazóleo é o que verifica a viabilidade e o vigor das sementes. Os técnicos fazem até quatro testes para avaliar a qualidade do produto. As informações são catalogadas dia a dia. O trabalho, ao longo do tempo, facilitou o controle de algumas pragas que podem comprometer o desenvolvimento da planta. A gente consegue fazer, basicamente, um diagnóstico desse lote de sementes, dando subsídios para esse produtor tomar as devidas providências e decisões. Nesta safra, o agricultor brasileiro colheu mais de 122 milhões de toneladas de soja.